Eu queria te pedir para abrir a sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Atos, Atos capítulo 3. Antes de nós começarmos, talvez você tenha entrado aqui e tenha recebido esse símbolo da campanha do Setembro Amarelo. Porque a nossa igreja se engaja em todas as causas que estão em concordância com a Palavra de Deus. Nós estamos nesse mês, onde nós estamos orando, batalhando e agindo na prevenção e no combate ao suicídio. De repente você não recebeu, porque de repente faltou, mas domingo que vem vai ter para todo mundo. Isso aqui é só mais um gesto que demonstra o quanto a nossa igreja está engajada em todas as causas que envolvem a nossa cidade, que envolvem a nossa nação e que envolvem esse mundo. Mas eu queria, nessa noite, dizer que esse culto representa muito para mim. Porque hoje nós vamos dar início ao maior projeto da nossa igreja para o segundo semestre desse ano. Nós vamos dar início a uma ferramenta poderosíssima para que a paz, a glória e a presença de Deus possa tomar toda a grande vitória, o estado do Espírito Santo e até onde o Senhor nos permitir chegar. Hoje nós vamos iniciar o projeto Casa de Paz. E eu vou falar um pouquinho mais sobre como funciona esse projeto, sobre como você pode se engajar e participar desse projeto, mas eu quero começar te fazendo uma simples pergunta. Você tem feito a diferença na vida das pessoas que te cercam? A vida das pessoas que te cercam tem sido uma vida melhor simplesmente pelo contato que elas têm com você? Será que quando você chega em uma casa, você chega na sua empresa, você chega na sua academia, você entra no elevador e encontra alguém, a vida daquela pessoa é tocada, é transformada, é impulsionada para um momento melhor, para uma realidade melhor, para uma atmosfera melhor? Meus irmãos, eu não estou perguntando se as pessoas te acham gente boa, um cara legal, inteligente, eu estou perguntando se a vida das pessoas é melhor por causa da sua vida. Eu estou perguntando se você tem feito uma real diferença na vida das pessoas. Eu estou perguntando se o casamento, se a realidade financeira, a saúde emocional e a espiritualidade das pessoas que te cercam tem sido abençoada por causa do contato que elas têm com você. Porque essa é uma pergunta que hoje nós precisamos responder, porque eu quero propor o seguinte tema, faça a diferença na vida dos que te cercam. E para isso eu tenho uma outra pergunta. O que você espera de si nesse mundo? O que você espera da sua vida nesse mundo? Ah, pastor, eu espero fazer bastante dinheiro para eu comprar aquilo, para eu viajar para aquele lugar, eu quero concluir esse curso, eu quero passar nesse concurso, eu quero ter milhões de seguidores das redes sociais, eu quero ser uma pessoa de sucesso na minha carreira, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar uma casa de veraneio, uma casa de praia. Irmãos, será que é isso? Será que é isso morrer e pronto? E a vida acabou? Será que você espera ser algo? Será que você espera ser alguém que faz a diferença na vida das pessoas que te cercam? Será que você espera construir algo relevante nessa terra? Que verdadeiramente faça com que você deixe um legado, um legado que seja seguido por outras pessoas e por outras gerações? Será que você sonha com um ministério no reino de Deus, em que você vai sendo um instrumento para tocar na vida de pessoas, vidas vão sendo mudadas, vão sendo abençoadas por causa da sua vida? Será que nós podemos transformar as vidas ao nosso redor? Será que ainda existe esperança para o mundo que nós temos? Será que você acredita que o Deus que te salvou, o Deus que te libertou, também quer usar a sua vida para fazer o mesmo na vida daqueles que você tem convivido? Será que você crê que você é o instrumento de salvação para essa nação? Pastor, mas salvação de quê? Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, irmão. Nós estamos vivendo um momento tão difícil hoje no mundo. Tem pessoas que você conhece que estão enfrentando problemas financeiros gravíssimos. Tem pessoas que você conhece que estão dominados pela depressão, dominados pelo pânico, que as crises de ansiedade são a cada dia mais reais e cotidianas em sua vida? Você é cercado por pessoas que estão enfrentando a dor do divórcio? Nós vivemos uma realidade de suicídio? As drogas estão acabando com a vida dos nossos jovens? Nós vivemos uma realidade onde a desesperança, a incredulidade e o desespero por um dia melhor tem tomado a vida de todas as pessoas que nos cercam? Será que dá para mudar esse quadro? Será que existe alguém que pode se levantar como uma voz profética para essa geração, para que essa realidade seja mudada? São muitas perguntas, eu sei. Mas será que é possível acabar com a violência? É possível acabar com a agressão? É possível acabar com uma realidade em que as pessoas não têm paz, não têm alegria, não têm esperança? Será que é possível? Será que eu e você podemos ajudar as pessoas a vencer os seus medos? Vencerem suas incertezas? Vencerem também os seus pecados? Nos tornando intolerantes com o nosso pecado e tolerantes com o pecado do outro? Em que podemos chegar para essas pessoas e dizer, olha, você está passando por uma situação, você está numa condição, eu já estive no lugar que você está, eu já enfrentei o problema que você está enfrentando, mas eu fui liberto por Jesus, eu venci através do poder que era o nome de Jesus, e agora eu quero ser parte dessa nova vida que você pode desenvolver, dessa nova realidade que você pode desenvolver, porque um dia eu já fui escravo do pecado, mas nesse dia Jesus me levantou, e Jesus mudou a minha vida, e eu quero te apresentar esse Jesus. Sabe uma coisa que nós temos esquecido? Que no dia que entregamos a nossa vida a Jesus, nós assinamos um contrato com Ele. Nós assumimos uma responsabilidade nessa terra. Nós chegamos para Ele e dissemos assim, Deus, eu te agradeço por tanto que eu recebi de Ti na minha vida, mas a partir de agora, a minha vida está à sua disposição. Será que você é daqueles que entendeu que Jesus não te salvou somente para te levar para o céu, mas Ele te salvou para colocar esse mesmo céu dentro de você, porque você tem uma missão? Será que é esse o teu entendimento? O que eu quero que você entenda nessa noite, é que ninguém pode achar que entregou a vida a Jesus, vem aqui todo domingo, me escuta, canta, ora, tem comunhão com os irmãos, e já cumpriu seu papel no reino. Existe algo a mais para acontecer na sua vida, e também através dela. Nós nos reunimos somente no domingo, na célula também, mas a igreja toda junta, nós nos reunimos somente no domingo. Nós temos um dia de preparo para seis de desafios. Nós temos um dia para repensar a nossa vida, e seis dias para ajustá-la. Nós temos um dia para sonhar e pensar nos sonhos que Deus tem para a nossa vida, e temos seis dias para correr atrás deles, para que possamos realizá-los. Nós temos um dia para receber o empoderamento dos céus, e graças a Deus nós temos vivido isso aqui, porque nós estamos debaixo de uma cobertura apostólica. Uma unção que começou na vida de Jesus, foi transferida para a vida dos apóstolos, chegou na vida do pastor Josué, chegou à minha vida, e aos líderes dessa igreja, está disponível para a sua vida. E essa cobertura apostólica, essa unção de empoderamento, nos leva a viver e desfrutar de realidades sobrenaturais. E graças a Deus que nós temos vivido isso. E por isso, nessa noite, eu queria ler esse texto, que conta um relato de dois homens, que decidiram fazer a diferença na vida daqueles que o cercavam. E com isso eles marcaram a história. E eu queria ler com você a partir do versículo de número um. Você pode acompanhar também aqui na projeção, se você não tiver com Bíblia aí. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmolas. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava me indigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Irmãos, Pedro e João chegam no templo às três horas da tarde. O costume judaico era ir orar no templo três vezes ao dia. E eles estavam no segundo momento do dia em que eles chegavam para orar naquele lugar. Quando eles chegam ali, eles encontram um mendigo que era também aleijado e todos os dias era colocado na porta daquele templo. na porta chamada Formosa. Ele era colocado ali porque não tinha cadeira de rodas para ele se locomover. Então, quem tinha essa condição naquela época era levado por alguém para os lugares. Alguns ainda se arrastavam pelas macas, mas nem todos tinham condição de fazer com que isso acontecesse. Mas foi isso que aconteceu ali. Mas por que ele era colocado na porta do templo? Eu fiz uma pergunta para você no início aqui da palavra em que eu disse assim, o que é que você espera de si? E talvez você tenha respondido no seu coração, pastor, não espero nada não. Eu até acredito que possa ser uma realidade, mas por mais que você possa não esperar nada ou não esperar muita coisa da sua vida, as pessoas esperam algo de você. As pessoas que te cercam esperam algo de você. As pessoas que te cercam olham para a sua vida. E talvez você diga assim, pastor, não, não olham não, ninguém espera não. Esperam sim, irmão. E por mais que você possa não esperar nada de si, as pessoas esperam algo de você. E aquele paralítico, ele esperava algo daqueles homens. Ele esperava um comportamento politicamente correto. Ele olhava para cada homem que entrava naquele tempo e ele dizia assim, olha, vocês não dizem que são homens de Deus? Vocês não dizem que servem a Deus? Vocês não dizem que se importam em fazer a vontade de Deus? Então, olhem para mim, eu estou aqui, eu não tenho a ajuda de uma organização social, o SUS não existia naquela época, eu não tenho o apoio para que eu possa mudar de vida. Então, minha pergunta é, vocês que dizem ser de Deus, vocês podem me dar um dinheiro aí? Vocês podem matar a minha fome? Ou vocês vão me deixar do jeito que eu estou? Irmãos, eu não sei se você sabe, mas todos os dias tem alguém que olha para você e cria expectativas ao seu respeito. Por mais que você pense que isso não seja uma realidade, na verdade é. Quando você fala que é da igreja, quando você fala que é de Deus, quando você fala que é um servo do Senhor, uma pessoa que vive segundo a palavra, as pessoas começam a criar expectativas e começam a avaliar o seu comportamento, sim ou não? E aí tem gente que às vezes numa situação de estresse, de muito estresse, solta aquele palavrão. E aí, olham assim para a pessoa e falam, como assim, o que aconteceu? E aí você fala assim, é, mas você faz coisa muito pior. Ele fala, é verdade, mas de você eu não esperava isso. é verdade ou não é, irmão? E o tempo todo, nós somos cercados de pessoas que avaliam a nossa vida, avaliam o nosso comportamento. Uma vez entrevistaram um repórter muito famoso aqui no Brasil e perguntaram para ele assim, vem cá, quando um crente dá um vacilo na vida, você enche a primeira página do jornal dizendo, evangélico, fulano fez isso. Por que que você não faz o mesmo quando é um budista, quando é um católico, quando é um espírita, quando é alguém de uma outra religião? E aí ele respondeu assim, porque de vocês nós não esperamos isso. Vocês pregam uma vida correta, então vivam. Foi essa a resposta daquele homem. Porque o tempo todo, nós estamos sendo observados. E quando Pedro ouve o homem dizendo, me dá uma esmola aí, ele chega para ele e diz, olha, eu não tenho prata nem ouro. Porque Pedro era consciente do que ele tinha e também era consciente do que ele não tinha. Mas ele continua, mas o que tenho, eu te dou em nome de Jesus, o Nazareno Ande. E aquele homem não esperava por isso. Ele nunca tinha escutado alguém dizer que era possível aquela realidade da vida dele ser transformada. e ele fica inerte. Então Pedro estende a mão a ele, ele segura na mão de Pedro, se levanta e começa a andar. Só que ele não somente começa a andar, o texto diz que ele começa a saltar. Como se ele estivesse conferindo a qualidade daquele milagre. Porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Irmãos, ele estava o tempo todo ali provando se de fato aquilo ali estava acontecendo. Porque ele era um aleijado e todos os dias ele pedia esmola e as pessoas olham para ele, pessoas que o conheciam, que todos os dias passavam por ele, talvez até dessem uma esmola, dessem ali uma comida, mas não acreditavam que aquilo estava acontecendo. E eles ficam perplexos, admirados. E o texto vai dizer que eles começam a idolatar Pedro. E começam a achar que Pedro é um Deus. E aí Pedro chega para eles, vem cá, para com isso. Vocês estão doidos? Não fui eu que fiz isso não. quem fez foi Jesus, o meu Senhor. E eles perguntam, mas quem é esse que fez isso? E ele diz, foi aquele que veio em nome do Pai e vocês rejeitaram. Foi aquele que vocês crucificaram e mataram. E eles perguntam, ué, mas ele não morreu? E aí Pedro responde, ele morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele se assentou à direita de Deus, ele enviou o seu Espírito. E quando nós o invocamos, o poder do milagre que habita na vida dele, passa a habitar na nossa vida. E os mesmos feitos que ele realizou, nós também somos habilitados a realizar. E é esse Jesus que vocês precisam procurar. Irmãos, eu não sei se você se lembra, mas no capítulo anterior, no capítulo 2, foi o chamado dia de Pentecostes. Onde Pedro pregava e 3 mil pessoas se renderam a Jesus. Mas nesse texto, depois que Pedro levanta aquele paralítico e ele prega para esses homens, o texto vai dizer que chegou a 5 mil o número de pessoas que creram no nome de Jesus. Porque alguém que decide fazer a diferença da vida das pessoas, começa a empreender algo relevante no reino. Nesse texto, a gente percebe algo muito claro. A gente costuma fazer as coisas com base no que tem. Mas Jesus está ensinando a gente a fazer as coisas com base naquilo que somente Ele tem. E a proposta de hoje é essa. Faça a diferença na vida dos que te cercam. Porque se você está aqui hoje, é porque você tem uma responsabilidade. Se você está aqui hoje, é porque você precisa entender que não está nesse mundo para sobreviver e morrer. Você está nesse mundo para fazer a diferença. Você não está nesse mundo para deixar um apartamento para cada filho. Você não está nesse mundo somente para a tua empresa ser a maior empresa do Estado. Você não está nesse mundo somente para ser a pessoa mais reconhecida na tua carreira. Você está nesse mundo para ser a luz do mundo para revelar a glória de Deus para onde você passar. E a palavra de Deus vai dizer que um dia nós prestaremos contas a Deus. Nós vamos chegar diante dEle e Ele vai perguntar Vem cá, o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com os dons e talentos que eu te dei? Com os recursos que eu te dei? Com os locais que eu te levei? Com os lugares que eu te posicionei? Ele vai perguntar isso para cada um de nós. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Essa é a realidade. E o que eu quero que você entenda nessa noite é que você não pode achar que o projeto da sua vida é cuidar do seu umbigo. O projeto da sua vida é mudar a realidade pelo poder que há no nome de Jesus. É ser um instrumento da glória de Deus. Enquanto você vai sendo um instrumento da glória de Deus, Ele vai cuidando do que é teu. Ele vai acrescentando o que falta. Ele vai suprindo aquilo que você precisa. e Ele vai direcionando você para um caminho de vitória. Jesus também vai dizer que o maior mandamento da Bíblia é amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como? A ti mesmo. Você se ama? Porque se você se ama, então você vai fazer a diferença na vida dos outros. Porque é isso que essa palavra nos ensina. E por isso eu quero responder a seguinte pergunta nessa noite. como podemos fazer a diferença na vida dos que nos cercam? Você ainda está aí? Para não perder o costume, né? Como fazer a diferença na vida dos que nos cercam? Primeiro lugar, entendendo que o nosso maior ministério não é com tarefas e sim com pessoas. Olha o que diz o versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse olhe para nós. Um homem olhou para eles com atenção esperando receber deles alguma coisa. Irmãos, o texto vai dizer que Pedro e João estavam indo a caminho do tempo. Eu imagino que no caminho deles eles estavam se aproximando do tempo, eles já estavam escutando o ministério de louvor passando som, eles já estavam vendo o pessoal da recepção com o coletim verde, eles já estavam percebendo o ministério de ação social recolhendo os alimentos que estavam sendo doados naquele dia, eles já estavam vendo as irmãs e os irmãos que trabalham no ministério de crianças, eles já estavam vendo os preparativos da cantina, eles já estavam percebendo todas aquelas pessoas no meio das tarefas, mas naquele momento na vida de Pedro e João as tarefas se tornaram secundárias porque o texto diz que eles olharam bem para aquele homem. eles olharam bem para aquele homem. Quanta gente passou naquele dia por aquele homem, mas somente Pedro e João olharam bem para aquele homem. Pedro estava indo para um encontro no templo, para as tarefas no templo, mas ele olhou para a pessoa. E para fazer a diferença na vida das pessoas, nós temos que entender que as pessoas são muito mais importantes que as tarefas. Uma pessoa deixa de ir na sua cela e você vai atrás dela não por causa da tarefa, você vai porque você se importa com ela, porque você se importa em vê-la no contexto da presença de Deus, da unidade da cela, da família de Deus, e isso é entender que a tarefa está a serviço da pessoa. E se essa pessoa nos rouba da tarefa, não tem problema algum porque o nosso foco não é a tarefa, mas é a pessoa. E deixa eu te falar uma coisa, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão desesperadas por alguém que se importe com elas, por alguém que se interesse por elas, por alguém que as escutem, porque a realidade é que cada um caminha vivendo os seus dias pensando somente na sua vida, e esquece daqueles que os cercam. Essa semana, uma semana dessa eu fui no aniversário e uma pessoa me convidou para o aniversário, mas falou assim, pastor, eu não ia nem te convidar não, porque assim, o ambiente é o ambiente que eu acho que você não vai querer estar lá, porque é meio difícil o pastor num ambiente como esse, é muito complicado, eu falei, onde é que é? Quando a pessoa falou, eu falei, eu vou lá. E a pessoa não acreditou muito não, eu falei, eu vou, porque eu amo muito a sua vida, mas também porque tem pessoas lá que eu nem conheço, mas eu quero fazer a diferença na vida delas. E eu fui nesse lugar lá. E realmente, é um ambiente que eu não gosto mesmo. Realmente, é um ambiente muito desconfortável para mim assim. só que quando eu entrei ali, foi como se eu tivesse uma visão da alma daquelas pessoas que sofriam. Como se eu tivesse uma visão de que aquela bebedeira que elas estavam ali envolvidas e riam sem parar, como se estivessem felizes, na verdade, era o esconderijo do sofrimento de suas almas. E eu comecei a conversar com uma pessoa, comecei a conversar com outra pessoa e comecei a interagir com aquelas pessoas, tomando ali minha água com gás, e conversando ali. Na verdade, quando eu cheguei, ela olhou para mim e falou, não acredito que você está aqui. Eu falei, não é só eu que estou não, alguém veio comigo aqui também. E nós estamos conversando ali e interagindo. Todo mundo saiu dali sabendo que tinha um pastor ali, que tem uma igreja na mata da praia, que está disponível para servi-las, inclusive uma casa de paz foi aberta naquele dia. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas são mais importantes do que as tarefas. Eu ser um pastor não pode me impedir de ter contato com quem precisa desfrutar da glória de Deus. Eu não estou dizendo, o pastor está dizendo que é para ir para todo lugar. Irmão, tem gente que não pode. Tem gente que se for em certos lugares vai ser influenciado. Então, tenha sabedoria, tenha prudência. Só estou dizendo que Deus não te chamou para sair da convivência com as pessoas porque agora você é um ser celestial que não pode conviver com ninguém. Pelo contrário, Deus te chamou e te salvou para colocar a presença dele na tua vida para que você leve até outras pessoas. E há pessoas que precisam, que não a têm. E é isso que eu estou falando. Pedro, então, diz eu não tenho ouro, mas eu tenho o poder de Deus em mim. Irmão, qual poderia ser a reação de Pedro naquele momento? Podia ser a reação que muita gente tem e que talvez muitos tenham tido naquele dia. Ele podia chegar assim, olha, você quer uma esmola? Você quer comida? Então, eu vou ali na padaria, vou comprar um pão com mortadela, uma Coca-Cola e vou te ajudar nisso aí. Ou eu vou pegar 10 reais e eu vou te ajudar nisso aí. E que Deus te abençoe, tá? Vá em paz. Como muitas vezes a gente faz. E como muitos faziam todos os dias na vida daquele homem. Irmãos, a verdade é que se Pedro tivesse feito isso, sabe o que ia acontecer? Aonde aquele homem ia estar no dia seguinte? No mesmo lugar. Ou talvez até estivesse num outro lugar, mas pedindo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a vida dele ia continuar sendo uma vida miserável. E o que eu quero que você entenda de maneira muito clara é que eu não estou trazendo um enfoque para a ação social nesse texto, irmão. Porque a maioria das pessoas que você conhece não estão aleijadas fisicamente. A maioria das pessoas que você conhece estão aleijadas nas emoções, aleijadas no casamento, aleijadas nos sonhos, aleijadas na carreira, aleijadas na família. A maioria das pessoas que você conhece estão aleijadas na espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, eu posso afirmar com toda a convicção que o maior problema da vida humana é o pecado. O maior problema do homem é o pecado. Não é a economia do país, não é a poluição, não é o sistema de saúde. O maior problema do homem é o pecado. E por causa do pecado, a gente vive um monte de problema hoje na vida. Sim ou não? Problemas no casamento por causa do pecado. Eu não estou falando de dificuldades porque vocês vieram de famílias diferentes, de culturas diferentes. Isso aí, todo casamento passa, irmão. Isso aí faz parte. Eu estou falando de problema causado pela mentira, problema causado pela omissão, problema causado pelo egoísmo, pela traição, pela falta de diálogo, por essa história de que meu corpo, minhas regras, problemas no casamento porque o casal até quer a bênção do pastor na cerimônia do casamento, mas vai embora, deixa Jesus ali e esquece dele na casa. E com isso, esquece que a responsabilidade é trazer os princípios de Deus para a sua casa porque uma simples oração do pastor na cerimônia não é capaz de fazer isso. E nós precisamos pensar sobre isso. Quantos problemas nós vivemos por causa do pecado, problemas no trabalho, pessoas que estão enfrentando problemas na empresa e chega o pastor, eu quero que você vá orar na minha empresa. Irmãos, a gente vai com o maior prazer, já orei em um monte de empresas com o maior prazer, eu tenho o maior prazer em fazer isso, conhecer aqueles que trabalham contigo. mas sabe qual é a verdade? Às vezes a gente faz isso porque não sabe que você é desonesto. Não sabe que na verdade você compra coisa roubada. Não sabe que você dá um jeitinho assim para pagar menos imposto ou para botar um valor na carteira e outro valor que é o valor real ou que você trata os seus funcionários com agressividade, com injustiça. Ah, pastor, mas você for orar lá, eu fui porque foi uma besta, né? Não te perguntei antes se você realmente estava vivendo em concordância com a palavra de Deus. Porque não adianta a gente orar se o pecado está habitando porque não tem como Deus abençoar no ambiente de pecado. E às vezes a gente está vivendo essa realidade, sabe por quê? Porque não entendemos ainda que o maior problema que vivemos hoje são as consequências dos pecados que cometemos todos os dias. Meus amados, Pedro recebeu aquele homem e percebeu que ele não queria uma esmola e sim ele queria mudar de vida. Só que ele não conhecia um caminho para mudar de vida. Então, ele aceitava esmola mesmo. Como tem um monte de gente que não sabe que Jesus pode mudar a história do casamento delas. Tem um monte de gente que não sabe que Jesus pode curar as lutas emocionais que estão vivendo. Como tem um monte de gente que não sabe que em Jesus vai receber uma sabedoria do alto tão poderosa que estratégias vão surgir para empoderar a tua carreira, para empoderar as tuas finanças, porque Deus tem prazer em elevar aqueles que são fiéis a Ele. Pessoas que não sabem que Jesus tem poder para destruir a prisão da depressão, da ansiedade, do pânico e também é o Deus que tem poder para restaurar sonhos. pessoas que, como os milhões de pessoas do nosso país que vivem à procura de esmolas porque ninguém que passa por elas é capaz de dizer olha, o que você precisa não é de um pão ou de uma Coca-Cola, o que você precisa não é somente um emprego não, você precisa da paz que excede todo o entendimento. Você precisa da glória de Deus reinando na sua vida. Você precisa da presença de Deus conduzindo a tua casa. sabe irmãos, a verdade é que aquele homem estava na porta do templo todos os dias. Passou o dirigente do culto, passou o ministro de louvor, passou a irmã que serve no Ministério Kids, passou o irmão com o colete da recepção, mas ninguém foi capaz de ser o promotor da glória de Deus na vida dele. Ninguém foi capaz de ser o promotor do poder de Deus sobre a vida dele. E sabe irmão, a minha oração é que você saia daqui decidido a ser o promotor do poder de Deus na vida de uma pessoa. Porque isso vai mudar a história da nossa cidade. Essa é a realidade. Todo mundo aqui conhece alguém que já buscou todos os caminhos espirituais possíveis na vida. Já foi na Umbanda, foi no Templo Budista, foi no local da Sala Escura, foi na Igreja Católica, na Igreja Pentecostal, na Igreja do Fogo, ele já foi em todos os lugares, mas a vida está do mesmo jeito. todo mundo aqui conhece alguém que às vezes acredita até em Duende. E eu não estou aqui julgando você que acredita nisso, mas uma pessoa que acredita e busca tantos caminhos assim, está sinalizando o que para a gente? Que ela quer Deus. Ela está sinalizando que ela quer o sobrenatural, mas ela não sabe como fazer isso porque ninguém mostra para ela esse caminho, e aí ela encontrou uma maneira mística de buscar esse caminho, mas que não está em concordância com a Palavra de Deus e por isso não está funcionando. E nós somos os responsáveis por mostrar para essas pessoas que a melhor escolha da vida é o caminho de Jesus. Nós precisamos entender que aquele cara que talvez você conheça que coloca uma roupa branca se enche de colar, de cordão, de pulseira e vai fazer para uma encruzilhada e ele faz ali uma macumba ali na esquina ou na rotatória onde você vê e você às vezes olha para ele e fala esse cara aí esse miserável está todo errado na vida. Mas na verdade o que a gente devia fazer era chegar para ele com muito amor e dizer assim cara eu queria te mostrar um novo caminho que caminho? Não vai para Exu não vai para Jesus e aí você pergunta para ele sabe por quê? Deixa eu te perguntar está funcionando? E ele vai ser sincero ele vai dizer não está funcionando não e sabe por que não está funcionando? Porque o diabo dá com uma mão e tira com as duas parece que está funcionando mas uma hora a vida é arrebentada e o nosso papel é chegar para essa pessoa e dizer olha eu tenho um caminho que vai te levar a vitória que vai te levar a bênção que vai te levar ao sucesso vai para Jesus porque ele é o todo poderoso e talvez ele possa dizer olha eu não quero não porque eu estou acostumado aqui aí você vai dizer não tem problema isso não muda que você é meu amigo mas eu estou à disposição e se um dia você quiser experimentar Jesus eu te garanto que ele resolve e pode parar de fazer essa farofa aí e levar para a esquina você vai fazer a farofa em casa quando a gente celebrar os milagres que Jesus vai realizar na tua vida sabe qual é o problema? a gente está acostumado muito a definir o destino da vida das pessoas com o nosso julgamento ao invés de definir através das nossas palavras proféticas que vão tomar a vida de muitas pessoas nessa cidade e nós temos que pensar sobre isso todos os dias não tem esse negócio de que você tem que ficar uns dias fazendo uma coisa porque se você não fizer um espírito um agente do mal vai vir te punir irmãos Jesus veio para libertar veio para libertar a gente do pecado veio para libertar a gente dos nossos medos das nossas incertezas porque ele já pagou a conta às vezes tem aquele vizinho que te provoca colocando a roda do carro bem ali na tua vaga quase todo dia ou tem aquele cara lá do trabalho que ele dá um jeito de te provocar e aí você está se irritando com ele você está brigando com ele você está discutindo com ele mas na verdade quando ele está fazendo isso sabe o que ele está dizendo irmão? ele está dizendo assim olha eu estou com alguns problemas na minha vida e assim eu estou te provocando porque eu vejo as suas fotos na rede social eu vejo o adesivo da igreja no teu carro eu vejo a bíblia que às vezes você traz para cá e eu estou esperando você me dizer o que é isso que você vive que paz é essa que você tem que alegria é essa que você tem só que como você não entende isso você está batalhando com a sua pessoa mas irmãos a bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue mas é contra os principados e potestades e as autoridades do mundo das trevas a nossa luta não é contra pessoas pare de brigar com pessoas ao invés de entrar em guerra entre em batalha espiritual porque é isso que vai determinar a transformação na vida dessa pessoa porque em segundo lugar como fazer a diferença na vida das pessoas sendo corajosos para revelar o poder de Deus você é corajoso para revelar o poder de Deus? você é ousado para revelar o poder de Deus? olha o que diz o versículo 6 disse Pedro não tenho prata nem ouro mas o que tenho isto lhe dou em nome de Jesus Cristo Nazareno ande irmão isso é forte não é? como diz o Caio aquele homem estava ali com as pernas mirradinhas eu não sei quanto tempo que ele estava naquela condição não sei se ele havia nascido assim eu não sei se algo aconteceu na vida dele mas naquele momento Pedro chega para ele e diz anda e tinha gente do lado ouvindo irmão tinha gente avaliando a credibilidade de Pedro e a credibilidade de Jesus estava sendo colocada à prova naquele momento e Pedro entra nesse desafio de fé e ele diz assim senhor eu imagino eu imagino que Pedro orou no coração dele dizendo assim senhor esse homem está precisando do senhor eu não tenho dinheiro e mesmo que eu tivesse o dinheiro não ia mudar a vida dele então ele precisa de um milagre senhor ele precisa da tua benção ele precisa da tua intervenção por favor cura ele irmão e quando Pedro faz aquela oração e quando ele se compadece daquele homem o que acontece é que aquele homem é curado e se nós tivermos a vida de oração e a entrega que Pedro tinha sabe qual é a verdade isso vai acontecer com a gente o tempo todo porque conectados com Deus é como se a gente recebesse um ponto no nosso ouvido e Deus começa a falar com a gente pastor ele fala de maneira audível como ele fala ele pode falar de várias maneiras mas em alguns casos ele fala através de impressões que ele vai colocando no nosso coração e aquelas impressões vão ganhando força e vão se tornando convicções e vão nos direcionando para agir de determinada maneira foi o que aconteceu com Pedro naquele momento e assim algo sobrenatural aconteceu pastor mas se não der certo quando eu declarar fé é risco pastor mas eu vou passar vergonha se eu disser alguma coisa e não acontecer irmão sabe o que é vergonha vergonha é o que os membros daquele tempo estavam passando porque eles cantavam louvores todos os domingos eles serviam na recepção eles serviam no ministério de crianças eles faziam um monte de coisa mas eles não foram capazes de ser a voz profética de Deus na vida daquele homem vergonha é servir ao Deus do sobrenatural é servir ao Deus do impossível e não participar de algo sobrenatural na vida de pessoas vergonha é ouvir todos os domingos uma palavra de poder e de fé direta dos céus para nossa vida e mesmo assim não empreender nada relevante no reino vergonha não é ser instrumento de Deus não irmão e eu imagino que Deus olhou para o coração sincero de Pedro e falou assim esse cara realmente se importa com aquele homem eu vou fazer acontecer pastor será que Deus vai tocar no coração de todas as pessoas que nós fizermos essa proposta de abrir a casa de paz será que todas as pessoas vão aceitar esse convite será que todas as casas vão se abrir irmão deixa eu te falar uma coisa eu não vivo eu não trabalho debaixo do que pode acontecer ou não acontecer eu trabalho debaixo de uma visão de Deus e eu tenho certeza de que Deus quer salvar toda essa cidade eu tenho certeza que ele dá a oportunidade de que eu e você possamos participar do agir dele nesse mundo eu tenho certeza disso esses dias a irmã Rogéria deu uma uma ideia muito interessante que todas as vezes todas as vezes que passarmos pela terceira ponte que nós passemos orando intercedendo pra que o espírito da vida tome conta daquele lugar pra que nunca mais uma pessoa se jogue daquela ponte pra que todas as pessoas que passarem por ali sejam tocadas por uma atmosfera de fé um ambiente de glória de Deus ontem eu passei duas vezes naquela ponte e eu fiz eu tive essa experiência 3 quilômetros e 300 3 minutos de oração aproximadamente e eu passei ali e falei Senhor toma essa ponte com a tua glória pai enche esse lugar da tua alegria que todos sejam tocados pelo Senhor e eu não estou falando só de quem está pensando tirar a vida eu estou falando de cada pessoa cada carro que passar aqui que seja inundado pela tua glória Senhor e eu queria te desafiar a fazer isso porque talvez nessa semana você vai passar nessa ponte imagina se os quase 2 milhões de servos do Senhor nesse estado fizerem isso eu tenho certeza que a glória de Deus toma aquele lugar irmão e as estatísticas vão ter que se render ao poder de Deus os testemunhos da nossa igreja lá de São Raimundo Nonato continuam a chegar lá no Piauí e nós enviamos 60, 70 não sei o número exato de irmãos que foram para esse projeto missionário lá e quando eles chegaram lá encontraram várias realidades e eles estavam orando jejuando clamando a Deus para que aquela cidade fosse tomada pela presença dele e chegou para eles que havia uma mulher que há 2 anos vivia prostrada em sua cama ela não se levantava nem para tomar banho nem para comer nem para fazer nada não se levantava não adiantava o que fizesse ela não se levantava aí chegaram para os irmãos da nossa igreja e disseram olha essa mulher está nessa condição vocês podem ir lá eles foram eles entraram na casa daquela mulher eles entraram no cômodo que ela estava olharam para ela e puseram as mãos e disseram levanta irmãos imediatamente aquela mulher se levantou sabe por que? porque só existem dois perfis de servos de Deus no mundo aqueles que vivem para receber e aqueles que vivem para promover e você tem que escolher quem você quer ser aqueles que desfrutam do sobrenatural e aqueles que promovem o sobrenatural e nós temos que todos os dias fazer essa escolha que tipo de filho de Deus nós queremos ser sabe irmãos a gente muitas vezes está perguntado preocupado em ficar envergonhado em ser envergonhado porque as coisas não vão acontecer vergonha é sermos cercados de gente que está sofrendo nas emoções no casamento na relação com os filhos nas drogas na bebedeira numa vida sem a benção de Deus e nós que temos as palavras de vida eterna permanecemos calados porque os nossos projetos pessoais os nossos sonhos as nossas vaidades às vezes até os nossos filhos tomam o lugar do serviço de Deus e nós temos que pensar sobre isso todos os dias e Pedro toma posse da exocia a palavra grega para autoridade total para domínio total e ele é um canal de Deus para promover o milagre na vida daquele homem mas em terceiro e último lugar como fazer a diferença na vida dos que nos cercam faremos a diferença se essas pessoas encontrarem em nós encorajamento para enfrentar as suas mazelas Pedro olha para aquele homem e ele pergunta assim você quer esmola ou você quer algo mais você quer uma mudança assim momentânea na sua vida ou você quer uma mudança eterna Pedro declara pela fé anda o homem se levantou na hora não olha o que diz o versículo 7 segurando pela mão direita ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes a palavra de fé proferida por Pedro não fez o homem se levantar porque ele já estava tão dominado por aquela condição que ele nem acreditava que era possível uma transformação ele nem acreditava que era possível uma nova realidade assim como muitas pessoas que você conhece estão assoladas dominadas escravizadas pelas dores da vida pelos sofrimentos da vida e não conseguem enxergar a possibilidade de mudança desse quadro que enfrentam hoje eu imagino que aquele homem pensou assim eu posso andar? será que eu posso realmente me levantar? será que eu realmente consigo vencer esse desafio? sabe irmão tem gente que nem sabe que é capaz de se levantar mas nessas semanas vai aprender através de você vai aprender através de você que o casamento dele pode se levantar vai aprender através de você que a carreira dele pode ser uma nova carreira vai aprender através de você que ele não precisa viver assolado pelas dores da vida mas que ele pode viver em vitória porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece e tem os irmãos da igreja que já estão sendo tomados por essa visão tinha um irmão que estava no Uber essa semana e conversa vai conversa vem e ele está conversando com o motorista ali do Uber e o motorista do Uber começa a confessar as lutas da vida dele e começa a confessar os pecados da vida dele e começa a dizer cara a vida está difícil demais eu estou com problema na família eu estou com problema nisso eu estou com problema naquilo e começa a dizer e o irmão da igreja falou olha que bom que eu estou aqui porque eu tenho a resposta para você tem um projeto lá na nossa igreja em que a gente vai levar a paz de Deus para todas as casas que se abrirem você quer receber na sua casa ele falou vem cá pode ser ontem ainda perguntou assim onde é que essa igreja é em lugar tal vem cá eu já posso ir na igreja antes do projeto começar eu já posso ir sabe por que irmãos porque as pessoas estão sedentas as pessoas estão desesperadas as pessoas estão ansiosas por alguém que possa escutá-los e a pergunta de Deus para você hoje é será que ele pode contar com você será que você pode ser essa vida que vai levar a glória dele pastor como que nós vamos mudar a vida das pessoas nós vamos mudar a vida das pessoas se nós dissermos para ela que Deus não está olhando para os erros que elas cometeram no passado que Deus não está olhando para as mazelas que aprisionam as vidas delas mas que Deus está sonhando com um novo tempo na vida delas mas que Deus tem uma nova realidade para inaugurar na vida delas na verdade nós vamos fazer a diferença na vida das pessoas se elas olharem para cada um de nós e encontrarem nós encorajamento palavras proféticas dizendo assim olha você vai superar essa luta você vai passar por essa fase o que você está vivendo hoje é apenas um momento Deus está te ensinando Deus está moldando você porque ele tem um novo nível para te levar a desfrutar você vai superar essa crise irmãos os pés do paralítico se firmaram ele se levantou só que Pedro teve que estender a mão a ele e encorajá-lo seria muito fácil nós fazermos uma oração aqui e dizer Senhor toma essa cidade com a tua paz e a paz dele descer de maneira sobrenatural sobre a cidade só que não é assim que funciona Deus escolheu a mim e a você para não somente chorarmos mas também irmos ao encontro dessas pessoas dessas casas e anunciarmos a glória de Deus a cada uma delas isso é tão necessário irmão um dia desse eu assisti uma reportagem que falava sobre gravidez precoce nos bailes funk e a entrevistaram uma menina de 13 anos e aí perguntaram você está grávida e ela falou estou sim eles perguntaram quem é o pai sabe qual foi a resposta dela eu acho que foi o garoto de tênis amarelo uma menina fazendo coisa de adulto mas com a mente e o coração de criança uma menina que sensualiza como se fosse uma prostituta profissional mas na verdade está sendo destruída na sua inocência e na sua espiritualidade sabe irmãos os ícones que a mídia coloca para alimentar a sociedade às vezes às vezes são até pessoas legais gente boa mas pessoas que tem ideias que são completamente contrárias ao que Deus preparou tem um tal de Lucas Neto não é isso? não Felipe Neto eu não sei quem é um quem é outro Felipe Neto ou são os dois? são irmãos né? e ele está divagando aí ideias e culturas que estão destruindo a espiritualidade e a inocência de muitas crianças e adolescentes do país pastor se é contra ele eu não sou contra pessoas mas eu sou contra as ideias dele a minha oração é para que um dia ele seja tomado pelo amor de Deus e que se ele precisar de mim ele pode contar comigo mas o que eu quero dizer irmão é que o diabo está entrando dentro da casa e arrancando a inocência das crianças dos adolescentes e muitas vezes a sua inocência é a sua espiritualidade e nós temos que ser agressivos com isso você está vendo gente destruída do teu lado casamento sangrando do teu lado gente morrendo sem Deus do teu lado e sabe qual é a verdade? muitos na igreja estão fazendo concurso para preguiça gospel e essa preguiça me impede de ser o impacto de Deus na vida das pessoas vira para o teu irmão e fala assim você é o impacto de Deus você é a manifestação da glória de Deus você é o avivamento da grande vitória é você irmão está na hora da mudança eu não sei se você percebeu mas o Brasil está numa transição a igreja brasileira está numa transição e você precisa decidir passar por essa transição hoje nós somos 25% de evangélicos no Brasil eu sei que nesse balaio tem gente meio estranha ainda eu sei que tem gente que que pensa que é o que não é que vive o que não vive que faz o que na verdade não faz eu sei disso tudo mas pelo menos nós temos 25% de pessoas no nosso país que dizem eu creio em Jesus isso quer dizer que se nós saímos daqui e ganharmos 3 pessoas para Jesus a gente ganha o Brasil inteiro para ele você sai daqui contra a pessoa e fala aceita Jesus ou eu te mato você muda a história do país é simples assim ah pastor mas tem muito evangélico que está aí aprontando eu sei disso mas eu também tenho esperança que ele vindo todo domingo à igreja uma hora ele muda uma hora Deus pega ele de jeito converte-se miserável e muda a vida dele mas pelo menos ele está aqui nessa atmosfera e um dia ele pode ser tocado por Deus só que eu quero que você entenda nessa sua noite uma coisa nós temos que fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer nós temos que cumprir a nossa missão e eu queria passar um vídeo para você nesse momento agora queria que você atentasse para ele estamos vivendo um momento singular podemos ver o Senhor se movimentando em liberdade sobre essa terra e não precisamos ir longe para ver isso essa igreja tem se levantado como um braço profético em lugares estratégicos vemos a mão de Deus sobre esse lugar e o poder dele agindo com a sua multiforme graça nos quatro cantos desse Brasil e até no mundo os olhos do Senhor estão sobre nós o momento é estratégico para o derramar do Senhor e um grande avivamento do Brasil e você onde está Deus nos convida a não ser somente meros espectadores mas sim peças fundamentais participantes dessa grande obra o Casa de Paz é o poder de Deus tocando as casas é a igreja saindo das quatro paredes e invadindo cada lar cremos que o Senhor preparou esse tempo para uma grande colheita uma colheita histórica mas isso depende de cada um de nós eu e você nos unindo em duplas de semeadores e chegando em cada casa antes que o divórcio chegue antes que a depressão alcance antes que as drogas o toquem nós somos um corpo mudando completamente a realidade de guerra em que vivemos a promessa do Senhor é que o Espírito seria derramado sobre toda a carne e cremos que não é sobre um evento mas sobre o poder dele entrando na cobertura de luxo até o barraco na comunidade através de você servo do Senhor transformado por esse poder e fazendo parte disso hoje damos início ao toque sobrenatural do Senhor dentro dos lares com a armadura da fé munidos com a palavra que liberta as chaves de um novo início e um adesivo para selar uma nova história as casas da nossa cidade nunca mais serão as mesmas e você será só um espectador ou viverá as oito semanas mais poderosas da sua vida sabe por que que muita coisa não acontece na sua vida porque você escuta a voz do Espírito você se sensibiliza com ela mas você não toma a decisão de obedecê-lo e aí esse sentimento vai embora vai passando e você não participa daquilo que Deus está te chamando a participar pastor como que eu posso participar desse projeto Casa de Paz o que que tem que ser feito eu tenho que ligar ou encontrar com pra pelo menos uma pessoa nessa semana e você vai dizer pra ela assim olha a minha igreja está numa campanha em que queremos revelar a paz de Deus pra essa cidade nós queremos ir às casas revelar a paz que somente Jesus pode dar irmão como é que eu posso fazer isso você vai chegar pra essa pessoa e vai perguntar assim vem cá tem alguma área da sua vida que precisa de paz você conhece alguém que precisa de paz em alguma área da vida levante sua mão se você conhece se você não conhece não deve conhecer ninguém deve viver assim numa bolha só sai pra viver o culto porque todos nós conhecemos alguém que precisa de paz você vai perguntar tem alguma área da sua vida que precisa de paz e a resposta dessa pessoa vai ser sim e você vai dizer olha esse projeto que está começando na minha igreja é tão importante e eu escolhi você porque eu me importo com a sua vida eu amo você e eu quero que Deus abençoe plenamente a sua vida e aí você vai perguntar assim olha que dia e hora da semana você pode eu só quero passar por oito semanas uma vez por semana trinta quarenta minutinhos na sua casa nós vamos fazer uma oração nós vamos ler um texto da palavra vamos aplicar esse texto depois nós vamos orar pra que a paz de Deus tome a sua casa inclusive essa área que você está compartilhando e nós vamos seguir e eu tenho certeza que Deus vai fazer algo incrível na sua vida nesses dias quem está me entendendo é muito simples e aí você vai fazer o seguinte você vai chegar semanalmente na casa dessa pessoa você vai falar vou fazer um estudo com você coisa rápida irmão são duas páginas e meia de um livrinho pequenininho como esse aqui tá então é coisa pequena coisa simples demais de se fazer você vai chegar na casa dela você vai colar esse adesivo aqui na porta dela se ela permitir ou na geladeira se ela não quiser que seja na porta o que que tá escrito aqui a paz do Senhor chegou a essa casa e você vai colar você não precisa orar em voz alta mas no seu coração você vai dizer assim diabo a partir de agora quando você passar aqui você vai pular essa casa porque a paz de Deus chegou nesse lugar que nem os umbrais da porta da casa dos hebreus que foi marcado com o sangue do cordeiro e quando o anjo da morte chegava ele não conseguia entrar é isso que você vai fazer você crê nisso e aí você vai começar um estudo rápido 40 minutinhos no máximo você faz um estudo desse aqui simples irmãos uma criança faz o caso de paz de tão simples que é uma linguagem fácil simples quem nunca entrou numa igreja quem nunca ouviu de Deus vai entender claramente por exemplo o primeiro estudo aqui é lugar de salvação coisa rápida você vai falar e no final você vai entregar para ela um chaveiro o chaveirinho está aqui dentro e nesse chaveiro você vai colar algumas chaves você vai colocar algumas chaves ao longo das semanas você termina uma reunião e você coloca essa chave no chaveiro dele primeira chave salvação outra chave alegria outra chave milagre e você vai profeticamente declarar que é aquilo que está acontecendo naquela casa irmão é tão legal porque a pessoa fica na expectativa de completar o chaveiro e principalmente na expectativa de realmente ver o poder de Deus tomando a vida dela mas você não vai fazer casa de paz com quem já tem Jesus quem já se batizou quem já tem vida com Deus irmãos nós queremos alcançar os que não foram alcançados perfeito então você vai procurar alguém que ainda não entregou a vida a Jesus pastor quem pode ser o meu filho da paz qualquer pessoa um parente seu que não mora tão longe e que você sabe que está a precisão de paz e aí você vai ligar para ele ou vai encontrar com ele e vai falar olha vamos fazer o seguinte eu vou apresentar um projeto que vai mudar a sua vida você vai compartilhar com ele e você vai passar oito semanas na casa dessa pessoa anunciando o amor de Deus podem ser amigos de trabalho e você tem muitos aí que com certeza você pode separar um tempo para estar com eles seus vizinhos todo mundo aqui tem vizinho e todo mundo aqui tem vizinho precisando da paz de Deus na sua casa você pode chegar para ele e apresentar esse projeto e talvez você diga assim pastor mas eu não estou preparado não irmão é tão simples você só precisa de uma coisa para participar desse projeto sabe qual é se importar com pessoas amar essa pessoa que Deus colocou do teu lado é só isso que você precisa porque você não vai sozinho eu preguei sobre um texto que tinha mais um homem presente nesse texto que ele é pouco citado quem era João Pedro não estava sozinho ali falando com aquele aleijado João estava do lado dele mas Pedro tomou a frente João estava ali intercedendo se Pedro tivesse uma indisposição João assumia então você não vai sozinho você chega na sua célula você vai falar para o seu líder olha eu quero eu quero ser um semeador da paz quem pode comigo e aí você vai chamar ali uma dupla que vai com você nessa casa e vocês vão por oito semanas passar esse tempo ali eu já tenho dois filhos da paz e eu já vou começar nessa semana você de repente pastor nem sabia do projeto nem tinha pensado ainda mas eu quero participar não tem problema essa semana você ora você procura essa pessoa e você começa na outra semana se você não tiver um filho da paz ainda mas não deixe de fazer isso essa semana e já inicie se você se importa com uma pessoa e quer participar do agir de Deus nessa cidade você quer disponibilizar um tempo da sua semana pastor não tenho tempo irmão deixa eu falar uma coisa tempo é questão de prioridade pastor eu não faço atividade física porque eu não tenho tempo porque você não prioriza porque tem academia que abre 5 horas da manhã e fecha 11 da noite fala Jeová agora foi foi na alma então é questão de prioridade a minha pergunta e eu sou um canal de Deus a pergunta de Deus para você é você pode separar por 8 semanas 40 minutos da sua semana para ser um promotor da paz de Deus e eu sou um canal 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 A CIDADE NO BRASIL